Dois exercícios de radiciação aqui pra você, ó. Calcule o valor de raiz, de raiz, de raiz de 256. Vamos resolver de dentro pra fora? Raiz de 256, pessoal, vamos observar aqui, eu acho que deve ser 16, né? Porque 16 e 16, ó, vamos ver quanto que dá, ó. 16 e 16, 6 e 16 dá 36, sobe 3, 6 vezes 1 dá 6, mais 1 dá 9, se nós irmos de mais 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 vai dar 1. Então aqui vai dar 6, 9 mais 6 vai dar 5, né, que é 15, mais 1, que é 12, bateu certinho. Então a raiz de 256 é 16. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou substituir. Então aqui vai ficar raiz de raiz, agora de 16, que é a nossa resposta. E aí ficou fácil, né, ó, porque aí vai ficar raiz, raiz de 16 vai dar quanto? Vai dar 4, né? Raiz de 16 vai dar 4 e raiz de 4 vai dar 2, 2 é a primeira resposta. Mas como eu falei, são dois exercícios, né? Agora nós temos aqui o próximo. Esse daqui, ele diz. A forma simplificada da raiz de 720 é qual, pessoal? E observe que a raiz de 720 a gente vai ter que simplificar aqui. Não é aceito numa prova, no concurso, né? Então o primeiro passo é a gente fatorar o 720, ó. 720. Vamos fatorar aqui. Dá por 2, dá 360. 360, né? Não sei de onde veio esse 2 aqui. Dá por 2 vai dar 180. Dá por 2 vai dar 90. Dá por 2 vai dar 45. Aqui vai dar por 3, né, que vai dar 15. Ainda vai dar por 3, que vai dar 5. E aí vai dar por 5, que vai dar 1. Beleza? E olha só que interessante. Eu tenho aqui 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, tudo isso vezes 5. Eu vou reescrever aqui, ó. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Quem tá ao quadrado, sai da raiz quadrada. Então aqui vai ficar 2, vezes 2, vezes 3. E o raiz de 5 vai ficar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então tá aqui, ó. 12 raiz de 5. 12 raiz de 5, gabarito, letra B. Bedi. Bacana, né? 12 raiz de 5, gabarito, letra B.